É, rapaziada, boa pra nós, certo? Se você não me conhece, meu nome é Hugo Reis Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada Hoje é um dia muito importante, espero que dê tudo certo hoje Hoje a gente vai buscar uma moto nova, uma moto que é meu sonho Meu sonho de verdade, meu sonho mais do que a CBR Todas as motos que existem aí, essa é a mais que eu queria lançar, tá ligado? Não é clickbait, é verdade mesmo Eu tô um pouco desanimado, rapaziada, porque pra quem não sabe Eu perdi o meu Instagram, mano, perdi o meu Instagram com 220 mil seguidores, tá ligado? Era minha fonte de trabalho, minha fonte de renda Já mandei os negócios pro Instagram já, já faz dois dias Até agora nada, tá ligado? Mas tamo aí na fé em Deus, o bagulho vai voltar e mate Então peço desculpa aí pelo desânimo, mas tamo aí, rapaziada É o seguinte, mano, vamos lá buscar essa moto e o trabalho Só tô esperando a conclusão do bagulho aqui pra gente ir lá buscar Já tá tudo engatilhado lá com o dono da moto E esse vídeo só vai ao ar, mano, se der certo, tá ligado? Se não der certo, eu não vou nem postar o vídeo pra não estragar a surpresa Então se você tá vendo esse vídeo aí, a moto deu certo, fechou? E só vou dar um recado, a rifa da Start tava em 70% E eu ia fazer o sorteio de uma moto também no meu Instagram Quem pagou a rifa da Start, quem pagou o sorteio, pode ficar tranquilo que vai acontecer normal, tá rapaziada? Meu Instagram vai voltar sim, só que tipo, o suporte do Instagram não dá uma data certa, entendeu? Eles falam assim, ó, a gente vai analisar certinho Como eu não cometi nenhum fora da regra, eles vão reativar meu Instagram Só que o prazo máximo é 14 dias, entendeu? Então já passou 2, faltar 12 ainda, 12 dias Por isso que eu tô nessa aflição, entendeu? Mas vamos tacar marcha no Corolla, marcha nos trampos Fê em Deus que o bagulho vai voltar Pode ficar tranquilo aí que quem pagou o patrocínio, quem pagou a rifa não vai perder seu dinheiro, entendeu? Não vai ser perjudicado, fechou rapaziada? Então, mano, o garagem tá cheio, mano, o garagem tá cheio Com essa moto já vai ser a oitava que a gente tem, certo? Mas vamos trabalhar aí, que Deus abençoe todo mundo E marcha Daqui a pouco eu vou trombar o Tavares, só vou almoçar Daqui a pouco eu vou trombar ele Espero que a moto esteja boa, né? Às vezes a foto engana Na foto eu já vi que tem uns bagulho que tá me incomodando Vai de dono pra dono, né? Tem dono que gosta de guidão esportiva A moto tá com guidão esportiva, já gosta de guidão original Manopla esportiva, igual a minha CBRV Manopla esportiva, eu gosto de manopla original Tem que deixar a moto do nosso jeito Mas aí vai ter bastante conteúdo com a moto Essa moto é uma moto que eu sei que eu consigo dar grau Então vai ter conteúdo de galgo com a moto aí, certo? Sem mais enrolação, rapaziada Vamos lá Ver a moto aí, espero que dê tudo certo E marcha, rapaziada Só pra vocês verem, rapaziada Que não é mentira Dá atenção Tô aqui no meu perfil de fotografia, tá ligado? Se eu clicar aqui na descrição Que tem meu perfil normal Blog nem aparece, rapaziada Blog mó triste Postei tem dois dias, ó Meu perfil pessoal caiu Foi desativado Peço a compreensão de todo mundo aí, ó Mó zica, rapaziada Mó zica Mas aí, tá ligado? Fé em Deus que o bagulho ia voltar, rapaz Aí, rapaziada A popzinha é daquele jeito E aí? Será que vai mandar uns grauzão agora? Professora Descombinei Descombinei O que eu quero mais dessa moto aqui, rapaziada É treinar um zerinho, tá ligado? Essa moto aqui, acho que vive no zerinho Descombinei O Hugo veio pegar uma moto nova aí E agora, daqui a pouco A gente vai lá na rua do grau Será que vai estar zero, hein, mano? Falou que vai dar um grau nessa rua aqui, rapaziada Vamos ver Essa rua aqui é tapete Estamos esperando o dono da moto chegar A moto já tá ali, né? Dá pra ver a moto, rapaziada Desistiu Desistiu Vai chegar, rapaziada Vai chegar É, rapaziada Tá ouvindo o barulho? Helicóptero que fala, né, Fio? Tá na mão já a bichona, rapaziada Eu não queria mostrar ela hoje, mano Que ela tem uns detalhezinhos pra fazer Antes de mostrar pra vocês, tá ligado? Tipo Lavar Passar um pretinho Dar atenção Mas a amostra tá aí, rapaziada Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí O bagulho Eu tô aqui na rua do grau, ó Já mostrando pra ela Que a partir de agora Ela vai Viver pendurada, entendeu? Tá ligada, rapaziada Tá pro vídeo aí É, rapaziada Tá porra, mano Cita Mano Não podia achar outra Outro cenário, né, mano? Como todo mundo fala A vela venceu, né, parça É o meu nome aí Que todo mundo me conhece Essa moto tem alguns detalhes, rapaziada Pra tá mexendo, certo? Eu ainda não lavei a moto Vou lavar a moto daqui a pouco Mais uma Sem palavras, rapaziada Sem palavras Sem palavras Sem palavras E ainda ela vai ficar mais chave ainda, rapaziada Vai ficar mais chave ainda A gente só precisa começar a mexer Escape As rodas Guidão Manopla Vamos deixar a bicha 100%, mano Mas essa moto vai fazer história Na minha mão, rapaziada Pode ter certeza Aí, ó Falou que vai passar Alguma serinha de carnaúba Tem mais cuidado que eu Essa moto Colocou o bagulhozinho na mão Pra não machucar Eu sou um sabonete Só pra lavar tudo Tá enjoado, hein? Tá enjoado hoje, bichão Vou vim nesse lavar rápido Vou te dar a volta agora Aqui a lavagem detalhada É 60 reais, filho Nossa É, e se a moto estiver muito suja Aumenta o bagulho Só o suporte É o Herbert Louco Aqui não é barato não, filho É Herbert Louco, filho Vamos tirar uma foto dali Que vai ficar chave, parça Naquele talentão no bagulho Vai ficar como? Pelo? Falou que não sabia nem usar VAP Nunca tinha usado uma VAP É de rico, mano Da hora, mano Chave bem Vai ficar zero Fazia tempo que o carão não lavava, será? Acho que sim As rodas não é feia Você gostou? O que mata é o guidão É, e é alto pra caramba pra pilotar, hein? É, porque tá com aquele bagulho que você falou Que queria pôr dióxido Ficou horrível Eu falei que era da hora, mas me arrependi As rodas em si não tá feia, não É que eu mirou com a bolha, né? É, entendeu? Calentão na manhã aqui, né? É, rapaziada Como vocês podem estar vendo aí Lancei a minha 660, certo? Cavalo de Troia Mano, essa moto aí era sonho Já tive moto até mais cara Tenho moto até mais cara Só que essa moto aqui, rapaziada Era um sonho que eu tinha, certo? Conseguimos realizar aí Como sempre, entre becos e vielas A motinha tá lavada aí Tem algumas coisas que era do dono do... Tem algumas coisas Que era do gosto do ganhador Pode passar, mano, com vontade Só que não é do nosso gosto, certo? É... Mas a gente vai mexendo um pouco a pouco na moto, certo? A moto vai ficar pila Já tá chave, né, mano? Muito louca Mas vai ficar mais da hora, rapaziada Vamos acompanhar no canal aí Que o bagulho vai ficar doido Essa moto, mano Não era de moleque Era de tiozão Pode ver que a traseira tá zero Bateu, pegou, rapaziada Mano, era um sonho fazer isso, hein, mano Isso é louco, rapaziada Essa é a moto, mano 660, mano 660 Tá paga e tá no nome Isso é louco Vai ter muito projeto com essa moto, rapaziada Essa moto aí vai ser chave Se inscreve no canal se você gostou Vamos pra Rua do Grau agora Fazer uma sessãozinha de grau, certo? Não dá pra abusar muito Porque tá com fluido normal, mano Se tivesse com fluido de O 5.1 Dava pra dar uma abusada Dava pra dar uma pendurada Mas tá com fluido normal Então não tem como ficar abusando muito Mas acompanha aí, rapaziada Dava pra dar uma dúvida